Mas, o mais importante gente, que estamos de volta no Nevelinha, deixa eu ver aqui ó, eu ia direto para o Kinawa, mas fiquei meio intrigado aqui ó, com a Izumi ó, ah é verdade que essa aqui virou o cachorro dela né, cachorro né, aí ó, eu disse senta, por que você não faz o que eu digo? Ei Izumi, o que você está tentando fazer? Ela não sabe ensinar mano, depois eu ensino para ela, como ensinar o cachorrinho a sentar, não? Ah, cadê o Shiba mano, o Shiba não viu o Shiba ainda né, ai ai, já tomou um monstro de pêssego? Não, ó, quer dizer, já? Não sei Isso é porque você tem que dar a recompensa aos cães quando você está treinando eles, caso contrário eles não vão escutar, verdade, verdade Tinha lá o petisquinho do, do esparquinho Tá bom tio caso, por que não treinamos o Mami juntos? Você quer que a gente treine ele ao mesmo tempo? Claro, por que não? Vamos lá Claro, vamos lá Vamos ajudar a treinar o Mami gente, o Shibinha Quem sabe um dia ele não vira até mod, aliás, mano, cadê o Shiba mod, mano? Não, o Shiba está muito sumido, será que ele foi no evento, na BGS? Mas vamos ver, senta Ah, que fofo, velho Caraca, coceirinha né Ah, é O Aquário, quando você vai jogar um Yakuza em live, mano? Por que que você não dá um descanso por enquanto? O Mami parece bem exausto Parece? Podemos tentar de novo mais tarde Ué Estou tentando fazer o Mami sentar, mas não quer Podemos tentar de novo, ué Ué O Sparky, ele começou, quando eu peço pra ele girar, ele faz Assim, ele faz meio contra gosto, velho Ele fala, ah, seu puto, ficar pedindo pra ele girar Alguma coisa assim, velho Ele não gosta muito não, velho Ele gira assim na força do ódio, tá Ah, mano, não é girar Mas assim, só pra girar, pra deitar, sentar, essas coisas não, tá Vamos lá, não fala pra você se virar Chora a mim O quê? Uf, ai, meu mal Ai, ai Agora vamos ver Dá uma recompensa a ele Mas aí, não fez certo, né Senta Aí, aí, aí Conseguiu Agora sim, dá uma recompensa pra ele, né Ai, ai Boa ideia, tio, cara Acho que ele vai se lembrar de como sentar Se lhe der um estímulo agora Isso Ah, que fofinho, mano Caraca, deu vontade de chamar o Sparking aqui só pra fazer ele sentar Vamos, não é o melhor? Muito obrigado, tio Carlos Quero ensinar pra ele muito mais truques Ai, ai Tá Agora pra fazer ele virar Vira Ó Ah, isso aí eu não ensinei pro Sparking não, mano Pra ele ficar em pézinho assim Ih, rapaz Não tá Agora tá difícil Ensina ele a pescar É verdade Seria uma boa, né É, pelo jeito Acho que não dá pra A gente ficar tentando direto assim Se não Ó, tem um negócio brilhando aqui, véi Não vou pegar não Ó Valeu aí, Vertolino Olha, 11 meses Quase um ano, hein, mano De subseguência aí Cara, que louco, hein Tá quase, tá quase Valeu, véi Essa missão Essa missão fica aí, né Pra gente fazer depois Vou ensinar ele Moderar a live, mano Deixa eu ver aqui se eu consigo Dá pra fazer treinar de mão Vira Vira, ó Aê Cara, deixa eu chamar o Sparking fazer isso aí também Ó Que fofo, véi Acho que já dá pra dar uns boas no chat, né, véi Ele tá preparado, véi Até onde vai isso aqui, mano? Ó, vamos ver Busca O que que é isso? Busca O que que será que ele vai trazer, véi? Bicho Será que é assim que ele prende Ah, gravetinho, mano Mano, isso aqui é uma das coisas que é difícil de ensinar pro Sparking Às vezes, tipo, depende muito Sei lá, do dia, mano Às vezes quer brincar de bolinha com o Sparking lá E joga Às vezes ele vem, traz certinho, larga Espera jogar de novo Mas tem vezes que ele só não traz de volta Ele quer que corre atrás dele, tá? Foda Vai lá, pegar Mano, eu achei que ele ia voltar com o peixe também, véi Ia ser muito bom Ai, ai Aí o Pac-Mon aí, gente Ele quer que você se exercite, então, né, mano? Se tivesse ido na onda dele aí Ficar só indo atrás dele pra pegar bolinha Porque eu não ia tomar tanta canseira lá no evento Ganhei um XP legal aqui, né, véi Mas será que terminou todos os ensinamentos? Mas não ensinou a deitar Dar patinha Cadê dar patinha? Dar patinha é o mais top, véi Ai, ai Boa Agora vamos ensinar ele a banir o Areve O que ensina é pedir link Ai, ai Ó, ganhou o Stamina Spark Foi isso? Aê, boa Acho que ensinou Acho que ensinou Que tinha que ensinar pra ele É, legalzinho Vambora então, gente Pau que não, ó Vamos pra Tóquio, mano Agora vai começar a parada, hein Bora Estão preparados? Ficou uma outra quest lá Mas, né Partiu Ficou uma outra Anh Esses são os jogadores O momento Em Deu Inscreva-se. There is a meeting for the IT Venture協会, but how do you do it? It's canceled. It's the name of your own family. I don't have to go. I understand. I haven't seen anything. I haven't seen anything about it. I haven't seen anything yet. I haven't seen anything. I have seen anything about it. Eu sou o povo. 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 O povo. O povo. Você é um homem-se de um afilha. Eu não sou o povo. Não é uma mafia, é só um aliança. Vamos fazer um bom trabalho, Chin-san. Todos os lugares do lado da casa, você vai ter dinheiro para nós. Um ano de 100 mil. 100 mil? Vocês já estão fazendo o tempo que estão fazendo o tempo do Japão, Eu não sei se que você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Se você não tem nada, você tem que pagar um dinheiro. Você tem que pagar outro lugar. Não. Não, não. Isso é tudo. Ah! Apenas a arma muito bem. Se você fornecer, você pode fazer isso. Você pode tentar. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que é um pouco mais saudável. Um, é isso? Ah... E... 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 Um? Você não é ruim, não? Você não tem problema. Se você quiser me ligar, me ligar. Então, vamos. Agora o restaurante dele vai bombar, hein? A verdadeira, a gente tem que ficar fácil, né? Eu acho que aquele cara é aquele tipo de顔 e a a gente não é exibida, né? E aí, Nishikyama工業 Ah,失礼しました Ah, aí Kumichou na hora, agora, a gente tem que me dizer É? Kumichou? Ongekare, que é o Kumichou no Kumichou Kumichou no Kumichou 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 Esse aí não é o que está chamando o Cid de careca? E aí, o que é? Kumichou Kanda 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 O que é isso? Ele sano Você já está ouvindo, mas eu já ouvi. Ah, desculpe! Eu já ouvi a hora de me ouvir. Ok! 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 Vamos lá! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim! O que é isso? A gente vai vir aqui pra mim! O que é o que é isso? O que é o que é o que é o que é? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. O meu irmão, você quer dizer que você gostaria de fazer isso? É um guerra. É um guerra? É o que você quer dizer agora. Meu irmão, o meu irmão é o 6º. Ele vai falar muito rápido. Não é isso aí. Eu não sei se você quer dizer isso. Eu sei. Eu sou um homem de verdade. A CIDADE NO BRASIL Ae, de volta estamos né, em Camurucho gente, tô vendo aqui que pão zipá, ó, algo está acontecendo na Stardust, talvez eu devesse dar um pulo lá antes de ver o Kashiwagi, caraca, nossa, desde o set né, eu confundo o nome dele, impressionante, vamos ver aqui, ah, acho que eu tenho uns pontinhos para gastar aqui não, nossa, eu achei que tivesse supado mais aí, caraca, deixa eu ver aqui, velho, questão, opa, uma necessidade fotográfica, então um dos meus amigos me contou sobre uma beleza que ele está observando, ela se chama Garota Judô, na rua Tenkaiti, em Camurucho, procure por uma mulher com uniforme escolar e óculos, ahn, parecia que eles tinham tanta química junto, não, pera, esse aqui, acho que é outro, já, não, pera, não é mesmo, ué, bom, mas é a oportunidade de fotinha lá, né, beleza, mas cara, que bagunça que está acontecendo aqui em Camurucho, nossa cara, esse jogo aqui quando falaram, ah, mas ele não é remake, né, não é que nem o Kiwami, eu achei, eu estava esperando um jogo bem feio, cara, não no nível do original, né, que eu não tinha visto como estava o remaster, mas cara, esse remaster até que feio não está, né, feio não está, é, de boa, um jogo velho, da geração retrasada, né, até que está apresentável, vamos lá, ah, é, está... Agora, eu vou levar esse dinheiro! Não, não é? Não, não é? Se você fizer isso, você vai me dar uma pena! Não, não pode. Ahn? O que você vai fazer? Kyrgios! Kyrgios! é que eu espirrando aqui velho acho que parei eu te conheço então você sabe que é para recuar ó abra essas orelhas muito bem 4 presidente não sei que você está fazendo aqui mas deixa eu ver você bem direto eu e esse cavaleiro só estamos tendo um bate papo amigável não é coisa que precisa suspeitar eu juro por deus hoje porque você não vai correndo para casa ó o cara parecia tarde boa depois mano a 10 aí correndo pra cá oxi o cara veio começou a dizer que queria comprar o clube é você afinal a minha raça meu capitão da família nishikiyama o controle de toda essa maldita cidade hoje o cara tá comandando a família do nishiki velho olha só f queremos pegar emprestado o clube de seu amigo um pouquinho estamos falando de boa agora mas você não quer que é com ver o que acontece quando não estamos por quanto por que você precisa do clube pensa nem sequer merece uma resposta agora rala a peito hoje não tem respeito nenhum para o presidente que é a presidente deles aí pô e o e aí eles querem pegar por um mês só uma parada mas o que que eles querem fazer é os caras não tem respeito não mano porque a gente tava curtindo uma série do que isso vai rolar o final e aí então aqui que vai rolar essa guerra aí e o churras lá era de qual família mesmo era do nishiki não era do nishiki nishiki né acho que agora você não sobreviver muito tempo camuruchou sem saber com com o seu lado mais profundo o pé né ó a guerra contra quem mano tô meio perdido também sei quem é ah pronto eu também sei quem é o alvo a família nishiki e kazama velho ué por que você é um biscoitinho inteligente colega oxe mas não o bastante para aceitar nossa oferta voltei então vamos entrar em treta com a família kazama velho são maluco velho mas não o bastante para aceitar nossa oferta beleza ih rapaz é a família dos gordinhos né me identifiquei velho vou pra essa família aí então e aí e aí e aí ó 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 ui vamos lá gente faz saber capitão da família nishiki ama subsidiário do clã toad mano esse cara não tem mais respeito nenhum mesmo velho Alguém me diz que eu vou me lascar muito aqui, velho. Ae, afinal, é a primeira vez que eu consigo fazer isso aqui. Ai. Cadê o pau? Vou pegar o pau. Desceu o pau nesses caras aqui, mano. Batei bastante nesse que tem um life grandão. É nóis. Ixi, o pau já vai quebrar, mano. Ai, quebrou. Ai. Ai. Eu não tenho outra arma, né? Só pra saber. Não. Que porra, escuta a gota. Quando que eu peguei isso aí mesmo? Suspensão velha, isso tá muito feio já, mas ainda funciona. Bate. Eu guardei as outras, né, velho. Ai. O que tá saindo a porrada? O Yuya lá? Ah, eles tão saindo a porrada aqui também. Ai, desgraça. Não tem coisa aqui pra gente bater nele, ó. Não tem cenário. Tá de boa então, mano. Pegar mais coisa. Vamos pegar mais coisa. Caraca, mano. O cara tem muito life, mano. Batendo os outros aqui, vai. Sobrou aí. Talvez aí o Yuya... O que chamam o outro? É Nishiki? Não é Nishiki igual o Nishiki ama, né, velho? Sei lá. Boa, tomou. Tomou. Ih, olha lá. Uxi! Da onde, mano? Da onde? Bate nele, mano. Bate nas costas dele aí, ó. Ai. O cara vai dar um Yuya em mim aqui? Ai. Os outros não batem, mano. Sacanagem. Vou ajudar eles lá pra eles me ajudarem aqui. Eles só servem pra tomar, só. Entendi. Cara, o negócio complicou, hein, mano? Ai, ai, eu tô esquecendo de apertar aqui. Tem que apertar na hora que tá caindo, né? Ai, 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 ai. Deixa eu ver isso aqui. Poxa, podiam fazer alguma coisa, né, brothers? Caraca, mano. Foda que ele tá com alcance muito bom agora, né? Tem que pegar aquele lustre ali, velho. Toma. Ai, não pegou. Ai, não pegou. Ai, consegui dessa vez. Ai, caraca, mano. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Vou esperar a corzinha. Esperar a corzinha. Esperar a lifezinha. Vou pegar isso aqui, ó. Não. Toma. Aqui, ó. Ah, quebrou já. Sério, brother. Ai, meu Deus. Pelo menos com isso aqui eu consigo. Ah, pena que quebra muito fácil, né, mano? Pelo menos que eu consiga defender com aquilo lá. Será que isso aqui eu consigo? Tem bastante, tá vendo? Ah, tomei dano, né? Mas não caí, pelo menos. Ah, será que você foi defender, mano? Ai, caraca, velho. Vai, querido. Levanta, mano. Meu Deus do céu. Opa. Tentou o hit. Cara, ficar apertando o RT rápido só... Não, tá ligado? Tem que pegar as outras finalizações ali, velho. Tem que ser bem da hora, né, velho? O quê? Bom, perdeu a espada agora, pelo menos. Sai! Sai! Capaz de defender, brother. Ou tem alguma coisa pra quebrar a defesa, ou ainda não tem? Nem sei, tá? Essa coisa tem que ficar só nessa aí, velho. Aê! Pegou, pegou. Pegou bom agora, pegou bom. Sai! Os outros podiam descer a porrada, né, velho? Esse maluco tá louco, velho. Tá louco, velho. É, cabine. O bagulho tinha um lifezinho ali, velho. Oxe. Ah, haha. Toma. Tem que vir ali um bagulho pra... Pra tirar a defesa dele, mano. Nossa senhora. Senão não vai dar certo isso aqui, não. Não vai dar certo. É, meu Deus. Os cara conhece mesmo assim, né? Os cara não... Bota a fé, né, meu? Ain't isso aí? Então, vamos lá. Vamos ver o que vocês estão. Muito bem. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é isso? O que é isso? O que é que o que é que você está fazendo? Bom Top Top Nossa, capítulo curtíssimo, né? Oxi 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 Bora mais um? Dá pra mais um, né? Bora Rapaz Vamos lá, gente Capitão 5 A cortina sobe Dá uma relaxa Dá uma relaxa A cortina sobe 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 Tudo certo? Tudo certo. É caso que o nome dele, né, mano? Plone aí, velho. Parece que acreditaram em mim quando eu disse que eles eram apenas um dos nossos outros mais jovens esquentadinhos. Mesmo assim, você deve ter... Deve ficar atento. A polícia ainda está lá na frente. Eles certamente vão querer te interrogar se você sair agora. Acho que estou preso aqui por enquanto, então. Duvido que vão ficar aqui por muito tempo. Na verdade, você pode dar uma olhada pela gente. Vai lá, vai ver se o Zob já foi. Mas não tem uma saída pelos fundos, não? Ou ele queria um tempo com a gente aqui, ó. E é algo que eu preciso conversar com... Conversar sobre com você, Kirill. Ih, olha lá. O que que é? Sobre Camorucho. A cidade mudou muito nesses dois anos que você saiu, Kirill. Ou talvez fosse melhor dizer que o Klan Toad tem mudado. Especificamente sua estrutura de poder. Isso quer dizer... Tem a ver com a família Nishikiyama. Eles sempre foram briguantes, no mínimo. Mesmo com os antigos chefs Nishikiyama-san e Shindo no controle. Mas desde que esse cara novo tomou as redes, só sei de sangue ficou incontrolável. Eles estão tentando aproveitar cada lojinha em Camorucho. Até as do controle do Toad, que é o churrasco, né? Eu não posso imaginar o que o Kashiwag-san aceitaria resqueta. Então é por isso, gente. É por isso que vai ter treta. Entrou um cara lá... Pra comandar a família Nishikiyama, que é meio maluco. Né? Resumindo. Aí vai dar treta dentro do próprio Klan Toad, então, né, velho? É com certeza. Mas como capitão do Klan Toad, ele tem razão em evitar conflitos internos sempre que possível. A maioria das lojas conseguiu existir aos avanços do Nishikiyama, dada a sua longa história com a família Kazama. Mas... Mas algo mudou. E no começo eram apenas ameaças vagas e tentativas de colocar pressão. Mas parece que recentemente a família Nishikiyama receberam um grande quantia de dinheiro. Ih, rapaz. Então eles estão subornando todos os obstáculos. Exatamente. A participação deles em Kamaruchou expandiu quase 10 vezes ao longo do último ano. Caraca! E eles não se... Não se importa que seu novo Teitor esteja vindo de outra família Toad? Ah, é foda, hein? Claro que a família Kazama não vai ficar de pé e deixar que suas lojas sejam otomadas. Atenção... Atenção, gente. Tá bem alto. Ninguém sabe se essa faísca vai soltar e começar uma guerra dentro da Yakuza. Mas a maioria das pessoas acreditam que isso vai acontecer de um jeito ou de outro. É bem provável. E é por isso que a família Nishikiyama quer nosso clube. A usar de base de operações durante essa guerra. Faz sentido. Não está longe do escritório Kazama na Milenantau e é uma das maiores lojas da cidade. Será que os homens estão envolvidos? Ai, ai... É o Stardust. Estar o Stardust? Qualquer uma警察 que se reuniu, mas... Qualquer algo? Sim. Eu estava no centro de R$&B. Mas não há problema. Você está bem? O que é? Não... Eu sou um homem de Hasebe. Ele é um homem de Nishikyama. Ele é um homem de Kashiwagi. Eu acho que... Eu acho que é preciso conversar com vocês. Kiryu, vamos lá? Sim. Você pode ir para o caso de Kasywagi. Sim. Eu vou pedir. Sim. Eu não quero dizer nada, mas... Eu tenho muitas pessoas que estão tentando você. É, não é novidade. É, não é novidade, né? Sim. Você pode ir até o Millenium Tower. Sim. Então... Gente querendo a gente morto. Que novidade. Sim. Eu vou para o caso de Kasywagi. Sim. Como foi? O que foi? Sim. É... Onde estão começando? Sempre voltando... Hz, nem. Houve uma casa de Juventude. Espero deixar conseguir um ped acolado. Mas não éeria Ou... Mas não, bastante? Porque não esquece de sair da da praia. Muito bem. Eu soubesse para o Niziwagi. Bem... Para daqui do... Você tem algo por fine. Eu não perceboque de Ly di Segureira. O que é isso? Eu acho que é um grupo que está relacionado com os seus amigos. Alguns países que estão usando várias coisas que estão usando o seu lugar para saber o seu lugar. O que é que você está fazendo o seu lugar? Não tenho nada de dizer isso, mas... Se você está morrendo, se você está morrendo, se você está morrendo para o seu grupo, você não pode ser feliz por isso. Se você está morrendo, você está morrendo para você. É, gente, parece que o negócio ficou meio feio, né, nessa ausência do Kirill aí, mano, caraca, só ele sair e a galera tá fazendo mó bagunça aí na cidade, velho, amor de Deus. Vamos ver, né, acho que vai ser tipo aquela missãozinha de ficar desviando das paradas aqui, os homens, é o MIB, né, mano, os homens internos, ih, a polícia ali, droga, bom, mas a gente tem que, tipo, tomar cuidado pra eles não pegarem, né, viver ali de longe e só vaza, né. Ah, tem um policial ali, desgraça, velho, isso seria bom, cara, eu acho. O que você conta gotas faz, velho? Mano, como é que eu peguei isso aqui mesmo, velho? Caraca, velho. É, MIB, tô jogando com você aqui, mano, ó. Opa, gosto brilhando, hein. Armário número 1, top. Eu ainda não vi esses caras de terno preto e óculos escuros aí, velho. Ah, tipo, não. Ah, fala sério, brother. A polícia sabe que o Kirill tava lá, velho. Os caras, todo mundo, todos esses policiais conhecem o Kirill, mano. Como é? É foda, hein. Nossa, que da hora, né. Tá vendo o teu projetor? Eita, mano. Vou ter que vir por aqui pegar esse bequinho aqui. Tem algum problema aí, cara? Que porra é essa, velho? O cara quer, quer treta? Ué. E aí, fodeu. Ah, acho que tem um bequinho ali, cara. Nossa, olha o rolezinho que eu tô tendo que dar, velho. Acho que aqui vai ter o MiiB lá, né, velho? Grafic top, ó. E aí, fodeu. Quem é você? Rapaz, que escala esquisito, mano. Onde você é que são? Como é que eu vou me dar? E aí, fodeu. Demorou, Zé. Bora. Bora arregaçar os homens de preto lá. É o MiiB, mano. Eu tô postando no YouTube, sim, o Yakuza. Nossa, acho que eu vou apoiar muito aqui, gente. O que que eu peguei? Nossa, que isso? É o Gaio, velho? Meu Deus, gente. Que isso? Que isso, mano? Caraca, mano. Eu vou precisar me armar mesmo nesse jogo aqui. Que isso, mano? Eu fico com arma aqui, ele. Se não, eu tô ferrado. Olha isso, mano. Caraca. Ai, tacar a bicicleta em mim não, vagabundo. Ai, que maluco chato. Nossa, muito chato esse golpe dele, mano. Olha o quanto esse filho da puta dá, mano. Ah, cara, não é moral, mano. Ele ia sofrer, não. Mano, o cara arregaça, tá ligado? Olha que chato, mano. Pega longe pra caralho esses golpes dele, mano. Ai, é isso. Mano. Mas não dá tempo, mano. Pega muito longe esse chute dele, cara. Meu Deus. Eu vou morrer, mano. Eu nem sei onde tá meu save, mano. Ah, não. Sei, cara, no começo do capítulo, também. Caralho. Chato pra porra. Toma, toma, ele, toma. Olha o bagulho e tira, meu. Hit. Toma. Toma, ele, toma, ele. Pronto. Agora é x1 com esse trouxa aqui, mano. Ou não, né? Mano. Eu tenho alguma coisa já pra atirar, quebrar a defesa, mano? Pelo amor de Deus, tem que ver isso. Um golpe que faça isso, mano. E aí, deixa eu pegar. Ai, ai, ai. Calma. Não vai deixar eu pegar coisa, mano. Caraca, mano. Tô fudido, velho. Tô fudido. Eu vou dar uma olhada nos gorpos ali, mano. Ele tem. Ele tem. Opa, boa. Acho que nesse acusar aqui eu vou ter que usar bem mais armas, mano. Toda luta que tá armado, mano. Que porra. É que é embaçado as lutas mesmo, hein? Rapaz. Nossa senhora, tio. Sacanagem. Aí, consegui pegar o cone de boa. Esse chute dele, mano. Ai, ai, ai. Espera. Usar mais uma curinha. Fico com o meu bolinho de Okinawa. Nossa. Deu nada. Quando ele bota a mãozinha na pancinha ali, velho. Espera. Sentiu o hit? Caralho, velho. Podia ser outro botão, não, tio? Podia fazer isso aí pra quando fosse finalizar de verdade o cara, né, velho? Rapaz, ué, deu trabalho esse, hein? Daigo no imaixo o cagulhante no a omaeira ka omaeira itaii誰 ni atoわれた? Apelou. Quem eram eles, então, né? E aí, João Vitor? É mod, mano. Se quiser saber aí, tem o comando da Brasil Aliança aí? Não. É a exclamação Yakuza? Tem o link já do site, não é? Como que era, meu? Não há tempo pra pensar nisso agora. Tem que chegar na Millennium Tower. Qual que era o comando, gente? É Yakuza mesmo. É esse aí, meu. Tá aí o link. Aliás, eu não boto o link na descrição, mas... Aliás, eu tinha que tirar do outro lá, né, mano? Porque, cara, o YouTube é maluco, né? Com esse negócio de link aí. Os caras mudam umas regras aí e depois... Pega vídeo antigo e dá ban por causa de link, tá ligado? É um bagulho meio maluco lá. Ah, deve estar com aqueles caras que acabei de lutar. Hum, tô achando que esse cara não... Será que tá junto? Ah, preciso saber por que esses caras estão fazendo. Ah, tô achando que esse não é, né? Esse... Será? Tá, beleza. Vambora, gente. Vambora. 3, 2, 1. Valendo! Vem. Nossa, olha o HUD ali que da horinha, velho. Caraca. Isso não tinha nos outros, né, velho? Mas nesse nível, assim, a perseguição, né? Desvia. Droga. Tem que apegar, mano. Caraca. Ai, não. Meu Deus do céu. Não deixa ele fugir. Vamos embora, gente. Vamos pegar ele. Ah, porque tá no tutorial também, né? Ah, fala sério, mano. Sai da frente! K-pop, maldito. É, eu tô comendo o tanto aqui. Oxe, querido. Olha o querido. Pula todo torto, mano. Tava na cola dele, mano. Ué. Mano, tava na cola dele, mano. Será que eu perdi? Tava na cola desse arrombado, mano. Porra, querido. Então a gente tem que pegar ele um pouquinho antes. Aê. Vamos ver isso. Porra, querido. Porra, querido. Porra, querido. Top esse pulo, hein? Aê. Pegamos, mano. Coitado do cara. Eu acho que esse cara não tem nada a ver, mano. Mas aí, por que você correu? É, por que, né? É, é. Ué, não toque na minha cara, linda. Toque nas mais ruins. Talvez meus braços. Sempre pensei que eram muito mais. Pede um segundo. Querido o Sam. Ué, o cara conhece. Ué. Cara, eu ia, eu ia falar, assim, que ele lembrava o cara da foto, mas eu fiquei meio com medo de cair naquele barato lá, tipo, de tudo ser muito parecido, né, mano? Mas eu cheguei a pensar isso, velho. Foda. Ai, ai. A gente recebeu um e-mail dele, né? Quando chegou aqui em Camarucho, né? Esse aqui é o cara que conhece em Okinawa. Então, o cara dá as fotos lá, né? Você não disse que ia viajar o mundo em busca de foto perfeita? Bem, só aconteceu que essa cidade velha, Ibiza, foi a minha primeira parada para a minha turnê mundial. Vou me manter pela região antes que eu deixe o ataque do Max solto sobre as pessoas inocentes desse mundo, sabe? Ó, o que que ele quis dizer com isso? Esqueço que eu te perguntei. Por que você correu de mim? Bem, pensa um pouco. Eu só vim ver a maior porradaria acontecer em um pequeno e aleatório beco. Um homem sozinho contra um exército de arruaceiro. Os olhos estavam grudados nessa merda, cara. Então, eu fiquei assistindo, imaginando que eu poderia tirar uma foto perfeita que procura anos. Mas a treta acabou antes de eu clicar na minha câmera. Então, do nada, o cara que deu um sacode nesse estadunidense vagabundo começou a vir na minha direção. Daí, eu botei o sebo nas canelas. Então, eu corri. Nunca achei que o machão da parada era você. Ué, ele não viu, não? Você tira foto de lutas de rua aleatório? Não, pai. É seguro dizer que você não está trabalhando com esses caras. Hum. Claro que não. Eu sei que tem um terno assustador e tal, mas nunca machucaria uma música ou qualquer outra coisa. Então, tá bom, né? Hum, hum, hum. Aliás, você tem uma baita de umas pernas, Criossan. Costumava me chamar de gazel assaltante no meu time da escola. Mas você está em outro nível. Ó. Você quer saber? Eu acho que foi o destino que nos cruzou hoje. Na real, tenho certeza disso. Nada que a doce linha do destino poderia nos trazer juntos outra vez. Hum. Que me lembra de uma coisa. Eu tenho um lugar especial para te mostrar. Bora. Será que é o bagulho da foto lá? Na verdade, não vamos. É hora do e-mail. Ué. Ué. Eita. Vamos só esquecer que eu te convidei. Um amigo meu me convidou para ver. E eu não sou do tipo do cara que diz não para uma bebidinha. Ai, o Ted cancelando as paradas do T.S. Espera, você tem amigo? Ó. Claro que eu tenho, caralho. Ó. Esse é um amigo especial perto do lugar especial que eu estava te falando. E eu tenho parceiros de 13 fuzos horários diferentes. Enfim, eu. Deixa você passar no tapete vermelho uma hora, beleza? Ó. Caraca, velho. Que vejo depois. Mancada, hein? Bem, ele é um cara interessante. Tenho certeza que eu vou me deparar com ele de novo cedo ou tarde. Mas ele saiu da minha cola. Tá, vamos lá para a Milena e o Tal. Então, é ele que mandou essa mensagem aí, né? Desculpa por ter te enrolado mais cedo, querido. Mas, cara, você não perde tempo perseguindo algo que você quer. Aliás, minha namorada vem enfiando mais e... Não, enfiando mais e mais japoneses no meu cérebro. Então, acho que estou melhorando bastante. Tá. Antes que eu esqueça, tem uma novidade para você. É um rumor rolando na cidade. Aparentemente, alguns vezes estão fingindo fazer polidense do lado de fora do clube Asa. Cara, aquele clube de biquíni. O outro... Tá. Tem kart. Tem que lembrar, né? Dessas paradas de foto aí. Primeiro já esqueci. Vamos fazer a paradinha dele. Vamos fazer. Das fotos é legal. Ah, o Kamiama Works. Cara, esse aqui... Ah, então ele está aqui em Kamurucho também. Isso é bom saber, velho. Isso é bom saber. Acho que eu vou dar um... Um savezinho. Dá um save aqui só de leves, né, velho? Só para garantir. Eu não sei o que eu vou encontrar aqui na Millennium Tower. Ai, ai. Esse lugar aqui eu sempre me perco para chegar nos... Acho que eu tinha que descer para depois subir, né, velho? Para vir para os elevadores, né? Exatamente. Bora. Ai, ai. Ai, ai. Você está aqui, né, Kiyu? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? Mas, na verdade... Isto é... O que? E a parada lá do terreno... Como sabe, o Tojo auxiliou o ministro da terra, da infraestrutura e do transporte para adquirir as terras necessárias para construir o resort proposto pelo ministro Suzuki. Ei, Suzuki. Mas o Daigo me disse que vocês desistiram e que o governo estava tentando negociar com os locais em vez disso. Eles estavam, mas parece que alguém começou a espionar as terras. Deve haver algum outro grupo envolvido nisso. Nisso, o homem desse desenho não só atirou em Nakahara, ele também roubou a escritura de sua terra. O que? Aposto que esse homem apareceu pedindo a escritura e então atirou em Nakahara, quando ele recusou entregar. Ai, pai. Conseguiu assumir que o ataque ao sexto-presidente foi pela mesma razão. Especificamente pela terra onde seu orfanato está, querido. Caraca, eu queria... Nunca vai ter uma vida tranquila, né, mano? É fato. Então, Daigo sabe quem são essas pessoas? Aparentemente sim. A verdade é que esse acordo do resort poderia trazer um lucro imenso para o clan Tojo. O ministro Suzuki estava ansioso para nos lembrar que esse fato poderia acontecer a qualquer momento. Mas o Daigo foi firme e forte em sua determinação. Ele recusou? Por quê? Acho que você sabe. Acho que você sabe. Foi por causa do seu orfanato, querido. Uma vez que ele viu que você e suas crianças perderiam o seu lar, ele lavou as mãos dele sobre isso. Vê se ele se colocou em perigo para nos manter seguro. Onde ele está agora? Um lugar seguro. Eu dei uma olhada nele no hospital. Qual? Eu acho que é melhor você não saber. Não posso deixar você ir até lá e ter o risco de alguém te seguir. Você só vai ter que confiar em mim por enquanto. Eita. Rolou. Tá falando que o Kirill não sabe despistar aí uns caras? Acho que não, né? O Kirill chama muita atenção, né, mano? Ó. Não posso fazer isso, mas como... Como ele está fazendo? Equilibrando-se no fio da navalha agora. Na próxima semana vamos ver qual... De qual forma ele cai. Certo. Pensem, gente. De que... De que... De que... De que... De que... ... ... ... ... ... Tem que ser um dia? É bem, né? Onde está o fogo do Cão de Cão de Cão de Cão de Cão O que é isso? O que é isso? Esse homem... Esse homem está ligado. Ele está ligado. Ele está ligado. Ele está ligado. Ele está ligado para o sol. Ele está ligado. Ele está ligado para o seu corpo. O que é isso? Ele está ligado para o seu corpo. Ele está ligado para o seu corpo. É só... e tal... Tchau, tchau. Tchau, tchau.